Joe Biden diz que foi um erro os Estados Unidos terem saído do acordo de 2015 e admite usar a força como o último recurso se o Irã continuar a avançar no programa nuclear. Declarações do presidente norte-americano emitidas no dia em que a comitiva da Casa Branca aterra em Israel, local onde Joe Biden inicia uma viagem ao Médio Oriente. A única coisa pior do que o atual Irã é o Irã com armas nucleares. Se pudermos voltar ao acordo e aguentar firme, acho que foi um erro gigantesco do último presidente sair do acordo. Eles estão mais perto de uma arma nuclear agora do que antes. Podemos agir contra isso e ainda temos um acordo que pode reduzir o programa nuclear. O antigo presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear há quatro anos, alegando que o Irã não cumpria o documento e que ultrapassava os limites da produção de orânio. Um passo histórico que provocou uma incente de reações. Os Estados Unidos aplicaram sanções ao Irã. O Irã respondeu da mesma moeda e, dois anos depois, saiu oficialmente do acordo. Desde então, têm feito avanços no caminho para o nuclear. Biden quer garantir que o Irã regressa ao acordo e termine com as ambições nucleares. O Irã diz estar disposto para voltar à mesa de negociações com a Casa Branca e alega que as atividades nucleares são pacíficas. O Ocidente discorda.